Olá pessoal, aqui é a Patrícia do canal e do blog Alma do Meu Sonho. Eu sei que eu demorei um pouquinho, mas cá estou eu para falar para vocês um pouco sobre as minhas leituras do mês de junho. Contrariando tudo o que eu tinha pensado, junho foi um mês bastante produtivo em termos de leitura, eu li bastante. E eu achei que eu não fosse ler tanto justamente por conta do trabalho, do meu horário, muito tempo fora de casa, mas esse tempo de viagem, de trabalho para casa e de casa para trabalho me rendeu um bom tempo para ler também, isso foi muito bom. Então eu li bastante, tanto em livros físicos quanto no corpo. Então eu vou fazer a mesma dinâmica que eu sempre faço, os livros físicos eu vou mostrando as minhas edições para vocês e os livros que eu li no Kobo eu vou deixar a capa para vocês, porque eu acho que fica mais fácil do que eu ficar procurando no Kobo e vocês acabam tendo uma visualização melhor da edição que eu li, tá certo? Bom, eu não lembro muito bem a sequência, mas eu acho que isso não vai fazer muita diferença, tá bom? O primeiro livro eu sei que eu li foi O Amor é Fudido, do Miguel Esteves Cardoso, que é um autor português, ele nasceu em Lisboa em 1955 e também escreve, além de romances, crônicas, contos, crítico literário e também cinematográfico. Eu ouvi falar desse autor pela primeira vez no canal da Inês, lá de Portugal, o canal Inês Books, e eu fiquei procurando alguma coisa dele e achei O Amor é Fudido. Só que quando eu postei no Instagram que eu estava lendo o livro que eu tinha começado, a Inês até comentou comigo que era um livro bom, mas não aconselharia a começar por ele. E eu falei assim, ah, mas eu estou gostando, eu estou achando super divertido e tal, e depois eu acabei entendendo o porquê. O Amor é Fudido, na verdade, ele vai contar a história pra gente do João, que é um senhor já de 60 anos, que está internado num lar, né? Tipo um asilo, uma casa de repouso. E ele fica o tempo inteiro se lembrando da Tereza, que foi o seu grande amor, e que durante muito tempo ele julgou morta. Ele acreditava que a Tereza tivesse cometido suicídio. E eu estou com vontade de espirrar. Retornando depois aí de zilhões de espirros. O livro, na verdade, ele se passa todo numa espécie de retrospectiva, né? Com o João narrando as suas lembranças desse relacionamento com a Tereza. Na verdade, no início, eu achei, assim, eu estava achando muito cômico, muito engraçada a forma forte como ele se dirigia, né, a Tereza. E uma forma, assim, forte e extremista. Que ia tanto do amor extremo ao ódio extremo, aquela coisa de que se você não tivesse se matado primeiro, eu te matava e eu não consigo viver sem você, eu não sei viver com a sua falta, eu não sei lidar com isso. Então, isso no início me soou engraçado, me soou meio cômico mesmo, né? Me divertiu. Mas, da metade do livro para o final, eu vi que, na verdade, esse tom cômico era meu, não do livro, né? Porque, como eu falei, ele fala de uma relação extremista e totalmente doentia. Então, essa carga de frustração, de desesperança, de raiva, é muito forte e ficou muito, muito pesado. Então, eu acabei entendendo, até porque que a Inês tinha comentado comigo. Mas eu ainda, assim, gostei da escrita, gostei do livro. Eu achei, assim, uma coragem tremenda do Miguel. Achei muito legal. Não coragem pelo título, né? Porque eu acho que isso aí deve ter causado o maior ribuliço na época. Mas, enfim. A forma como ele fez, né? Como ele narrou essa história. Mas eu gostei, dei três estrelas no Scooby. E quero, sim, continuar lendo o autor, porque eu acho que ele ainda vai me surpreender ainda mais e melhor. E, na sequência, eu peguei o livro O Corpo em que eu nasci, da Guadalupe Netel, que saiu pela Roco, nessa coleção Outra Língua, né? Que é organizada pelo escritor brasileiro Joca Reiner Sterron. Eu já queria muito ler esse livro e a vontade aumentou depois que eu vi o vídeo e li o post da Denise Mercedes, dos 100 anos de literatura, sobre o livro. E acabei ficando muito curiosa. Comprei, na época do meu aniversário, e li. A escrita da Guadalupe aqui é muito gostosa. É uma escrita, assim, é fácil de você ler. Você se entrete e acompanha mesmo a escrita dela com muita facilidade. É o seu primeiro livro. A Guadalupe, ela é mexicana. E, nesse seu primeiro livro, ela vai fazer, na verdade, um... Ela se inspira, na verdade, na sua infância. Tá? Ela teve um problema de saúde, um problema no olho direito, que a obrigou a usar um tampão durante um... Boa parte dos seus dias, durante a infância. E isso lhe causava extremo desconforto, né? Um sentimento de inadequação muito grande. E ela vai contar pra gente, né? Nesse livro, como foi a sua infância mesmo, a relação com os pais, com os irmãos, com essa coisa toda, o boom dos anos 80, né? Que ela era criança nos anos 80, final dos anos 70, nos anos 80, uma coisa assim. Agora eu não me lembro. E... de como foi a educação dela também. Então, ela faz essa narração como se ela estivesse na sala do psicanalista fazendo uma sessão de análise. Só que isso me incomodou um pouco na leitura, porque a impressão que eu tive é que a própria autora esqueceu que ela tinha colocado isso pro leitor. E... Ela acabava trazendo, né? esse... esse... personagem oculto, né? Do analista pra história nos rompantes, assim, tipo, nossa, eu esqueci, né? Que eu tô conversando com o meu analista, então eu tenho que lembrar o leitor que esse analista existe, que é no consultório que eu tô, né? Contando essas minhas lembranças, que eu tô falando isso e tudo mais. Então, isso me incomodou muito no livro. além de alguns comentários também que ela faz, que eu achei um pouquinho um pouquinho machistas, assim, algumas coisinhas que me incomodaram e esses pequenos incômodos apareceram pra mim como pedrinhas no sapato que vão incomodando e aquilo ali, enquanto você não tira, né? O dia perde a graça. o livro meio que perdeu a graça pra mim por conta desses pequenos incômodos. Mas é um livro muito bom, tá? Eu dei três estrelas, eu gostei muito da escrita dela. Eu vou deixar o link aqui pra vocês do post da Denise, porque, né, vocês podem comparar a minha opinião com a dela e leiam, leiam pra ter, né, também a sua própria opinião. eu acho que é muito válido. E também tem o pós-fácil, né, do Juan Pablo Villa-Lobos, que eu, sinceramente, acho que eu gostei muito mais desse pós-fácil do que do próprio livro. Então, fica aqui a dica pra vocês de O Corpo em Que Eu Nasci da mexicana Guadalupe Netel. Aí, depois, eu acabei lendo o A Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata da Mary Ann Schaeffer e Anne Barrows. A Mary Ann é tia da Anne, ela faleceu em 2008, se eu não me engano, isso, em 2008. Ela trabalhou com livros, né, ela foi bibliotecária, editora e livreira e a sobrinha, a Anne, é escritora de livros infantis. O livro saiu pela rua com essa minha edição e eu tive uma certa dificuldade de encontrá-lo depois que que eu vi a indicação da Paula, do Pipa Não Sabe Voar, da Paula Dutra e o endosso também da Aline Aimee do blog Little Doe House e eu fiquei muito louca por esse livro e eu procurava que eu não achava em lugar nenhum, custei a encontrar em livrarias virtuais e depois eu descobri que eles estão retirando das prateleiras para fazer a correção ortográfica. essa edição, se eu não me engano, é de 2009, então, eles vão retirar para fazer novas edições, acredito, com a correção já. Mas, enfim, A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata foi um livro que foi uma gratíssima surpresa porque eu esperava uma coisa desse livro e me chegou às mãos outra um tanto quanto diferente, mas tão boa quanto o que eu imaginava. Então, romance epistolar bem suave que vai falar da amizade e do quanto os livros, a arte, a arte mesmo em geral, ela pode mudar a nossa vida. Tá? Ele se passa ali no período do pós-guerra na Inglaterra vai contar a história de uma jornalista, a Juliette Ashton. Ela tá se vendo às voltas ali com as últimas viagens que ela fez pra lançar o seu livro, né, um livro meio que jornalístico que ela fez sobre a guerra e ela tá às voltas com a necessidade no caso de descobrir um novo mote, um novo tema pro seu novo livro. E ela não sabe, ela não sabe o que escrever, como escrever, enfim. E nesse inteirinho ela acaba recebendo uma carta de um desconhecido que é o Dalsy Adams. Ele entra em contato com ela, né, porque ele sabe que ela é jornalista e ele acaba querendo fazer com ela uma consulta bibliográfica. Só que da troca, né, de correspondência, entre os dois, acaba surgindo uma grande amizade. E daí vai surgir, assim, tanto o mote pro livro da Juliette como várias grandes amizades e esse livro lindo. Esse livro lindo, lindo, lindo. É um livro suave, como eu falei, que fala de amizade, que fala de temas tristes, que fala do horror da guerra, mas de uma forma tão doce, tão cheia de carinho, né, por conta desse valor e dessa importância que é dada à amizade aqui, que o livro é um suspiro de amizade, de carinho, enfim, é um amor. Então, eu super indico pra vocês esse livro, eu sei que a Tari comentou até no último vídeo que ela conseguiu comprar, comprou, acho que se eu não me engano, por 38 reais, deu sorte porque achou mais em conta do que eu, eu acho que eu paguei mais caro, eu paguei acho que 54 nele, mas enfim, corram atrás porque super vale a pena, é um livro muito, muito, muito fofo, eu dei 4 estrelas e, claro, favoritei, tá bom? Eu acabei pegando um outro livro que foi Indicação da Pipa e também um presente que ela me deu, que foi o Fim do Verão da Joyce Maynard, é, eu fiquei bastante curiosa quando eu li a resenha que a Pipa fez sobre esse livro no blog dela, eu vou deixar pra vocês o link aqui no box e me deixou muito curiosa, né? Tanto que eu deixei porque tem um filme que foi feito baseado nesse livro e tem algumas, assim, particularidades que tornam essa história um pouco mais interessante porque a Joyce, ela foi, ela teve um relacionamento com o Selinger, que é o autor de O Apanhador no Campo de Centeio e não foi uma relação muito feliz no post da Pipa, se eu não me engano, ela até linka ou ela falou alguma coisa a respeito dessa relação entre os dois que meio que se reflete aqui nesse livro em alguns personagens, tá? E do que que se trata O Fim do Verão? Na verdade, O Fim do Verão é um romance, como eu vou dizer, de formação, um romance de memórias, tá? Ele vai nos contar um pouquinho da história do Henry, que é um menino de 13 anos que, né, tá vivendo ali o finalzinho do verão de 87 e ele não tá nem um pouco animado com esse final de verão porque ele vai ter que retornar pra escola e ele não tem amigos e a vida dele vai voltar aquela rotina, né, de escola, casa, a convivência, né, com a mãe, os pais são separados, no final de semana ele vai ter que ficar com o pai, com a nova família que em nada o agrada que, enfim, né, ali a mãe vive reclusa, não gosta de sair que ela teve, ela não consegue, né, digerir, digamos assim, essa separação a Adele, né, que é a mãe do Henry e ela foi bailarina, ela se casou muito jovem com o pai do Henry, enfim, e fala bastante da relação entre os dois até que em determinado momento aparece um terceiro personagem na história que é o Frank, que vai fazer uma trazer uma grande mudança para a vida do Henry e que vai ser, acho que, o gatilho, né, para essa fase de transição entre a adolescência e, digamos assim, o início da vida adulta desse personagem. Então, assim, é é uma história de amor, ela é uma história de sensualidade, mas também de traições. É uma história que me prendeu muito, o Frank e a Adele simplesmente arrebataram o meu coração. Eu tive horas em que a vontade que eu tinha era de estapear o Henry, porque certos comportamentos dele aqui me tiraram do sério, mas acho que é porque eu gostei muito do Frank e da Adele e eu ficava, assim, passada com algumas coisas. Então, eu gostei muito, eu me envolvi muito com essa história. É um romance muito bonito, eu achei. Fala de segunda chance de injustiças, de erros e leio. é muito bom. Fim de verão da Joyce Maynard que saiu pela Roco, tá? Eu dei quatro estrelas também, favoritei e Pipa, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que eu gostei um pouco mais do que você dele e fiquei mesmo muito feliz com esse livro. E é claro que eu não podia deixar de ler um romance policial nesse mês e eu estou dando continuidade à série Rizzoli e Isley da Tess Gerritsen. Então, com isso, eu li o quinto livro da série que foi o Desaparecidas. e em Desaparecidas, a Tess Gerritsen vai trazer para a gente uma história que vai aproximar ainda mais, como eu vou dizer, as duas personagens principais, né, que é a Isley e que é a médica-legista e a detetive Rizzoli. Ao inspecionar um cadáver de uma mulher que aparece no necrotério, a doutora Isley ela se surpreende enquanto ela está examinando porque ela percebe que a mulher na verdade está viva. Então, ela já encaminha rapidamente, né, essa mulher para o hospital e só que depois, dentro desse hospital é que começa, né, o grande rebuliço da história porque a a mulher, né, que estava morta, que está viva, ela acaba matando um segurança nesse hospital, mata um possível médico, não, um enfermeiro, né, ela mata um enfermeiro, mata um segurança, faz vários reféns nesse hospital, inclusive uma mulher grávida e daí vem todo o lance desse livro, né, toda a história, o desenrolar que, assim, que acho que só a Tess Gertsen consegue fazer porque, cara, eu fico boba, sério mesmo, a cada livro dela eu fico boba de como ela consegue entrelaçar tão bem os motos que ela traz para os seus livros e a vida cotidiana dessas duas personagens, isso eu acho, assim, muito incrível, Desaparecidas, ele vai ter três temas principais, tá, ele vai falar do tráfico de mulheres, vai falar da exploração sexual, né, feminina e também sobre os grandes desafios da maternidade e isso eu acho muito interessante, né, no, como a Tess consegue juntar isso, Desaparecidas não foi o melhor dela que eu li até agora, tá, eu gostei bastante do livro, me tocou muito em muitas partes, mas eu acabei dando três estrelas para ele e, assim, eu não tenho como falar muito para vocês porque senão eu acabo caindo em spoiler, acabo dando spoiler de algum outro livro, né, para quem também acompanha a série, então, eu prefiro não falar muita coisa, só que vai ser mais seguro, mas é um livro muito legal e eu estou gostando muito dessa série mesmo. Aí, terminando de ler o Desaparecidas, eu queria uma coisa um pouquinho mais leve e acabei pegando, né, a graphic novel Retalhos, do Craig Thompson, que saiu pelo quadrinhos da companhia e eu fiquei, assim, apaixonada, que livro lindo, que, assim, uma delicadeza, né, essa graphic novel. Ela também é um relato autobiográfico, né, nela, o Craig Thompson, ele vai nos contar um pouco da sua infância, né, até mais ou menos ali o início da sua vida adulta também e ele se passa todo no interior dos Estados Unidos. O Craig Thompson, ele foi criado com a mãe, o pai e o irmão Cassula. A relação que ele tinha com esse irmão Cassula era era muito intensa, os dois dormiam no mesmo quarto, dormiam na mesma cama, mas também era aquela relação de irmãos, né, de meio que de conflito também. Mas, acima de tudo, a infância dele foi marcada, como eu vou dizer, pelo temor a Deus. Os pais eram muito religiosos, né, então esse temor ele foi transferido também passado aos filhos pelos pais e era fomentado pela escola que eles estudavam, né, o pastor sempre impondo os preceitos religiosos e o Craig Thompson ele foi assimilando isso e escondendo né, perdendo como é que eu vou dizer é toda essa educação esse excesso religioso, né, de religiosidade de culpa ia cada vez mais empurrando, né, pra baixo digamos assim ou escondendo em algum lugar os desejos do pequeno Craig digamos assim como inclusive o desejo de desenhar né, de se expressar pelo desenho e o traço dele é é um traço assim nossa, que engraçado pegar logo essa parte muito engraçado mas enfim vamos lá ela é toda em preto e branco né, é um traço assim bem bem forte e ele vai ver que a sua vida em determinado momento vai mudar a partir do momento que ele conhece uma menina chamada Reina a Reina é é o oposto digamos assim dele é uma menina extrovertida impulsiva ela tem alma poética mas também ela é muito cheia de vida e infelizmente mora em outra cidade em outro estado enfim os dois acabam se apaixonando ficam um bom tempo ali meio que se relacionando por cartas à distância até que o Craig consegue passar um tempo com com a Reina na casa dela durante um inverno umas férias e ele ele vai descobrir muita coisa né nesse período ele vai falar de dores de paixão enfim é um romance de formação é muito sensível é muito bonito foi o primeiro livro a primeira graphic novel do Craig Thompson que eu li e eu gostei bastante né eu dei quatro estrelas pra ele e sim eu li numa sentada e foi muito bom eu super super recomendo tá aí depois que eu li retalhos eu acabei pegando bonsai pra pra ler né do Alejandro Zambra e eu já tinha visto muita gente falando eu vi algumas resenhas cheguei a ler algumas né acabei mais vendo vídeos mesmo as pessoas comentando e fiquei bastante curiosa e acabei lendo li também rapidinho ele é um livro pequenininho a escrita do Alejandro é muito gostosa fluida então você lê mesmo rapidinho e bonsai é a história de um de um amor e ao mesmo tempo do fim desse amor né ele vai nos contar sobre a história de amor do Júlio e da Emília né um romance que aparentemente ele se mostra simples pra gente né a história de amor de dois jovens as suas leituras os seus encontros os seus desencontros mas é há tanta coisa entremeado ali né naquelas linhas há tantas entrelinhas tantas sutilezas ali dentro que eu li rapidinho mas ele me deixou um travo agridoce na boca durante um bom tempo e isso foi foi muito bom é eu gostei de ter sentido isso eu gostei muito desse livro eu dei quatro estrelas pra ele e eu sei que muita gente diz que esse ainda não é o melhor do Alejandro Zamba que é o Zambra né que acho que é o ai gente é o da capa meio pêssego né enfim me fugiu agora o nome se eu lembrar eu deixo por aqui em algum lugar mas assim é muito bom eu gostei bastante e eu super indico é uma edição linda da Cossack Naif né e aproveitem e esse mês nós tivemos discussão no no fórum acerca de o livro da Gertrude Stein que foi o a autobiografia da Alice Betoclas esse aqui essa discussão foi pro projeto Mulheres Modernistas né que é essa coleção da Cossack Naif e a gente ela acontece bimestralmente na verdade e e tem sido bastante legal já foram dois livros se eu não me engano foi o Fazenda Africana da da Karen Blixen e o Amante da Maguerre Thurra e agora a autobiografia da Alice Betoclas da Gertrude Stein eu gostei muito desse livro muito muito mesmo eu dei quatro estrelas favoritei a a escrita da 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 Gertrude Stein é no início ela demora um pouquinho a engatar eu tive um pouquinho eu acho que essa sensação não foi só minha acho que todo mundo no fórum ela teve um certo estranhamento mas eu achei assim um livro muito bom e divertido também uma escrita muito bem humorada em muitos momentos e o o que mais me marcou é que aqui a Gertrude Stein ela vai fazer o retrato falado literalmente de de toda uma geração de toda uma época né ela vai falar aqui de toda a efervescência cultural do século 19 na na França e o núcleo de de amigos escritores pintores escritores enfim artistas de todos de todas as artes circulando né pela sua casa em seus jantares em suas reuniões mas ao mesmo tempo ela dá voz a sua companheira né que é a Alice que foi a companheira dela por mais de 20 anos e é muito engraçado porque é um recurso assim engraçado você ter a liberdade por exemplo que a Gertrude Stein teve de falar de si mesma de se auto elogiar digamos assim como na mal cara dura porque o que ela faz e tem o aval de ser outra pessoa que está elogiando então eu achei isso muito fantástico tem uma parte aqui que eu marquei que eu achei muito engraçado que Alice diz o seguinte posso dizer que só três vezes na vida encontrei gênios e a cada vez um sino tocou dentro de mim e eu não estava errada e posso dizer que em cada caso foi antes do reconhecimento geral da qualidade de gênio neles os três gênios de que quero falar são Gertrude Stein Pablo Picasso e Alfred Whitehead não sei bem se é assim se pronuncia conheci muitas pessoas importantes conheci várias grandes pessoas mas só conheci três gênios de primeira classe e em cada caso imediatamente alguma coisa ressoou dentro de mim em nenhum dos três casos me enganei e assim começou uma nova vida cheia para mim eu acho que vocês podem ter notado por esse trechinho que eu li uma das coisas que eu quis dizer com a escrita dela é essa repetição ela fala alguma coisa na sequência ela repete e o livro tem muito isso então acho que isso me incomodou um pouquinho foi por isso que eu acabei não dando cinco estrelas mas é muito 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 bom eu passei grande parte do tempo lendo em frente ao computador porque a cada citação de obra que ela falava que principalmente das artes plásticas eu corria para verificar né para visualizar o quadro em questão o o artista em questão enfim é muito muito bom vocês têm que ler porque vale muito a pena realmente então e fiquem atentos também tá para acompanhar as discussões no fórum eu confesso que eu não sou a pessoa mais assídua ao fórum nos últimos tempos eu acabo acompanhando mas eu estou numa fase um pouquinho mais silenciosa então eu quase não tenho comentado nem discutido mas assim vale muito muito a pena participar do fórum entre pontos e vírgulas e é super tranquilo de você participar eu vou deixar linkado aqui também tá então participe com a gente tá e o último livro né que eu acabei lendo foi a arte de ouvir o coração do alemão Jean-Philippe Sennker e assim eu eu comecei a ler esse livro meio que com receio de que pudesse cair no clichê ali da da autoajuda mas não foi uma uma outra gratíssima surpresa que um livro que me conquistou mesmo um romance assim muito forte muito emotivo e eu posso dizer que um tanto quanto diferente né ele ele começa se passando em Nova York a Júlia nos contando do desaparecimento do seu pai que era um um famoso advogado de celebridades em Nova York e ele simplesmente desaparece sem vestígio e ninguém consegue encontrar saber o que que aconteceu dele se ele tá vivo se ele tá morto e acaba sendo dado como morto depois de alguns anos a Júlia ela acaba encontrando uma carta de amor do seu pai por uma mulher na Birmania e é armada com essa única pista que ela larga toda a sua vida em Nova York e simplesmente se manda pra Birmania atrás do pai de encontrar alguma pista alguma coisa que é que fale pra ela do paradeiro do seu pai e é aí que a história começa né é aí que realmente é esse romance se faz presente e vai enlaçando a gente de uma forma e vai nos trazendo uma cultura completamente diferente da nossa uma ambientação tão tão rústica e linda e ao mesmo tempo tão mais próxima né da terra da natureza do que a nossa ultimamente e você simplesmente se entrega é é muito bonito o livro eu gostei muito a Júlia ela chega na Birmania atrás desse pai e ela acaba encontrando um um senhor né uma espécie de ancião um velho né o velho Kalau e o Kalau ele puxa a conversa com a Júlia como se já conhecesse isso num bar ela super cansada da viagem achando tudo muito louco todo o movimento que ela fez né naquela coisa de arrependimento pós viagem assim que chega num país completamente oposto ao seu e ao mesmo tempo que ela ela tem uma reação de diáspio de distanciamento com esse Kalau ela ela é instigada por ele e ela acaba retornando no dia seguinte pra ouvir a história que ele quer contar pra ela e o Kalau começa a contar a história do pequeno Tewin 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 enfim que é um menino que teve uma infância muito triste muito conturbada cheia de problemas que aos 10 anos de idade se vê abandonado e do nada cego então ele acaba sendo recolhido por uma vizinha que meio que se apieda dele e vai cuidar dele tomar conta dele e essa deficiência na verdade como seria a coisa mais triste pra qualquer criança né pra essa não é ele age ele encara né esse problema como uma coisa natural como um novo desafio e ele vai aprendendo a conhecer as pessoas pelos sons a sua volta ele vai conhecendo reconhecendo algumas coisas e conhecendo outras pelos sons pelo toque coisa normal mas só que ele acaba indo um pouco mais além ele ele vai mostrar pra gente que ele vai conhecendo as pessoas pelo bater do coração de cada um e é assim que ele acaba encontrando o grande amor da sua vida que é a bela Mimi né e a história nesse ponto ela toma rumos assim inexplicáveis porque vai falar da construção da relação desses dois amigos que vai crescendo essa essa relação entre os sentimentos e o corpo o o a relação entre um corpo deficiente mas com com uma uma beleza que transcende a esse corpo ai gente enfim é um livro tão tão bonito tão cheio de poesia que me cativou de uma tal forma que eu terminei de ler e recomecei a ler no dia seguinte assim meio que na sequência eu fui acho que colocar uma frase que eu achei bonita que eu tinha separado e acabei relendo o livro todo porque é muito 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 bonito então eu super recomendo para vocês eu não quero falar mais nada porque eu não quero estragar a a surpresa desse livro porque é uma surpresa meio que atrás da outra é uma história muito bonita muito tocante e leiam porque vale a pena eu dei quatro estrelas para ele e também favoritei e eu quero descobrir mais alguma coisa desse autor aqui no Brasil espero que tenham mais coisas porque a escrita dele realmente me cativou e eu gostei muito muito mesmo e bom essas foram as minhas leituras do mês de junho como eu disse para vocês eu li bastante e eu fiquei muito feliz com todas essas leituras e confesso que parei muita coisa também nesse mês foi um ao mesmo tempo que foi um mês muito rico nessas leituras todas eu acabei deixando de lado alguns livros eu estava lendo o livro eu tinha começado a ler eu estava gostando do jogo de Ripper da Isabel Alendia que saiu pela Bertan Brasil se eu não me engano é o último romance dela aqui mas é um livro que ficou meio complicado para eu ficar levando para o trabalho para ler ele é bem grossinho e eu acabei ficando meio dispersa e como tem muito personagem é um meio que um suspense também eu não me lembrava aí eu acabei preferindo deixar ele um pouco de lado e recomeçar a leitura num outro momento já que eu não estava me fixando na leitura e ter que começar tudo de novo né então acabou que ficou meio paradinho mas eu vou voltar bem como eu volto mais tarde também para falar um pouquinho para vocês das leituras do mês de julho tá bom eu espero que vocês tenham gostado então eu espero que vocês voltem sempre agradeço aos novos inscritos que tem chegado mesmo com o canal mais parado não vou prometer nada dessa vez assim que der eu volto e até mais tchau